Música Os talentos Jesus nos tem dado No celeste tem um grande valor Nós devemos com todo cuidado Grande a luz servindo ao Senhor Grande a luz, grande a luz talento Sobre o mundo, Senhor, vos orar Este ar que está sempre atento E se Ele a morta está Se em tudo nós formos prudentes Se fies o Senhor nos achar E daremos Seus bens permanentes No repouso da glória sem par Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo, Senhor, vos orar Vigiar e estar sempre atento Eis que Ele a rola está Dirigente e sobreiro sejamos Os seus frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondendo Se quisermos a glória fruir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo, Senhor, vos orar Vigiar e estar sempre atento Eis que Ele a rola está O que é? Eu? Eu não quero mais